Salve galera, beleza? Hulk e Minari estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction E galera, no capítulo de hoje eu vou fazer aqui a caverna do gelo Eita, tem um giga ali Nossa, o giga tá do nosso lado aqui Ele desceu? Não, tem um giga no 50 aqui do nosso lado Como assim? Tipo, um giga no 50 Tiago, para de me curar, que se eu precisar me defender, socorro Vamos matar ele, vamos matar ele Tem giga mata, mas o Tiago tem que me soltar Eita Tiago, você vai me matar? Tem um 110 ali em cima Ele acabou de spawnar isso aqui Então, e tem um 110 ali em cima Nossa, a gente acabou de ir para trás e ele não estava ali A gente tem que aproveitar o tempo que ele grita, sabe? Sim, mas tem que ir os três de uma vez só Então, que ele vai gritar, até ele terminar de gritar A gente já apoia ele Ele vai gritar de novo, que ele vai entrar em raid Nossa galera, o vídeo não é sobre isso, tá? Mas vamos aproveitar Então, a caverna tá aqui, né? Mas tipo, um gigana ali, vamos tentar com ele Eu ia se meter na conversa, peraí Ah, o que tem que ficar no meio é que ele é um bit de busco Vamos embora? Claro Mas ele tem coragem Vamos comer um giga, vamos comer um giga Ou ele vai comer nós Sim, aí depois a corujinha vai curar de novo Vai, vai, vai Vamos tentar gritar, vai Segura o W, segura o W Ninguém solta o W pra... Ai Bora, bora Já era Ali, foi da Raja Foi da Raja e morreu Não deu tempo, né? Sim, mas olha isso aqui, ó Tipo, se... Pegaram o coração? Sei lá onde foi o coração Comigo não tá Olha a vida que perde só com essa brincadeira, galera Foi quase 10k de vida Mas vou falar uma coisa Aquele 110 eu não tanto, não Mas só o dano de porcentagem que afeta É a mesma coisa Aí beleza, a gente vai curar aqui E a gente entra na caverna Bora lá Então bora aí ver como é que essa caverna... Já curamos aqui depois da briga 4 giga Mas já é muito frio Porque eu vim de fleck, velho Nossa, ó Os bichos é nível 280, velho Que isso Eu não sei se o Riga vai passar Pinteiro aqui dentro Nossa, ficou escuro do nada A caverna tem... Tem esse poder Deixar tudo escuro, pelo jeito Cupei Os bichos é nível muito alto Muito SP Essa caverna aqui é uma boa caverna Pra, tipo, fazer uma planejada, sabe Pegar uma Tecnota Com as Purlova pulando aqui Só que ela não consegue o Purlova em toda O bom dessa caverna ser grande É também, né Essa Purlova ela me deu Essa Purlova me deu um hitzinho brabo ali Tipo, uma Purlova tira 40 do giganimate Buster Assim, é estranho Esses Lobos aqui devem bater muito também, né Porque Por quê? Bufada Porque eles já batem pouco, né Bufada Ainda é nível 285, lobo Pode ser que tem uns drops bons por aí Pena que não dá pra domar esses bichos Vem só um lobão 285 Fazer o drop com o lobo Hã? Fica de olho, pode ter que ter uns drops bons por aqui Sim Bocos gigane altos ele consegue ver em cima das coisas também O Raul não pode ficar longe se eu não meti dois para o saco Uhum Nossa, tá quebrado o pedaço do mapa aqui Olha isso, o urso não bateu 118 É que lembra que a cela do seu gigano é a cela comum Ah sim, mas os bichos é muito nada aqui Olha, pelo lado e anda a terra Mas ela só ataca quando você ataca a amiguinha dela Olha, tentou ir o Thiago Ela tava comigo na frente e ela tentou ir Mas é bom que ela bate no peito do gigano e não consegue chegar na gente Então nunca que ela vai dar um stun, sabe É, nessa altura talvez ela te pegue É engraçado pro lobo vizinho pulando Quieta o lobo Nossa, o lobo tem que tomar 3 hits de 2k tipo pra morrer também Por que que na frente é lava? Não, deve ser água Tem lava ali na frente, eu acho Água Não Se a água tiver aquela cor Oxi, acordou, velho Colou nas costas aqui É porque tá refletindo os cristais Ah, é o cristal Nossa, esse cristal parece muito a lava a cor dele Não, é É amarelo com vermelho Nossa, eu pensei muito que era tipo uma cachoeira de lava, sei lá Nossa, dentro de Deus Então Foi isso Um pedaço de vulcão adormecido dentro do gênero Nossa, dá muito risco esses bichinhos também Como eu falei, você pega uma tecnota, galera Tipo, você tem um gigano bom Você pega uma tecnota Pega uma notinha normal E entra aqui e você sai nível 100, velho Tá maluco? A gente dividindo praticamente os bichos, né? Cada um mata um pouquinho Já tá upando tudo isso Já tá upando tudo isso Imagina a pessoa fazer isso aqui sozinho Com um gigano muito forte E com 8XXP Eu acabei de falar que o pain E a barrinha tá perto da metade Então Nossa, olha que lindo esse lugar Caraca Essa é a maior Caraca, essa é a maior Aqui é um bom lugar pra dropar a pelt também Pelo jeito, porque toda hora eu tô tendo que dropar a pelt Guarda as flechas Ih, dropi Ah, o que lindo A gente tá com tanta flecha lá Meu, você vai ter que captar toda a moção É Tocinho Ah, acho que ele não te abre É por cima aqui? Acho que sim Tem que ter aquele negócio de tec ali, ó Por que tec? Ah, tá Aqui é assim melhor lá com a tensão Ah, aqui deve ter também umas notas tec, né? É possível Tá chovendo urso Quem vai falar aí? Meu Deus Tá chovendo urso Meu Deus Bora, bora, velho Cara, muito top essa caverna Gostei Lembra essa caverna tipo do... Eu pensei que tipo Do The Island só tinha caverna assim meio larga Só que essa aqui é muito mais larga Olha aqui, ó Tem as cavernas do The Island Muito, muito, muito Nossa, olha que linda Aham Mas lembra um pouquinho, viu? A caverna de lá Ah, até aqui Tipo, a parte dos bichos e tal Mas não a paisagem A paisagem é bem mais legal mesmo É mais clara e tal Aqui é um drop vermelho ou artefato? É um drop vermelho É um drop vermelho No meio da ponte aqui Ah, é um drop vermelho Aqui devem coisa boa Porque quando os bichos assim Costumante na caverna tem Um bicho tão high level assim Atualmente o drop acompanha, né? Essa aqui é uma caverna que a gente é a pena fazer de spinning Sem os GG ia ser complicado Tô querendo que a qualidade aqui seja melhor do boost também Vamos ver É a BP Não, veio um fleck 2, sim, foi Um sapato fleck Muito alto Hã? Acho que sim, não? Pular da ponte que eu não vou É que eu pular da ponte eu vou voltar, então Prefiro avançar pra frente mesmo A gente consegue perder vida batendo com o 3 gigano, né? A gente consegue perder vida batendo com o 3 gigano, né? A pessoa vê a barrinha de vida ali mexeu Hã? Também é tipo um hit que você toma e send dá? Tá maluco, velho Tô vindo da raiva que eles ficam lá Eles param pra bufar toda hora, velho Eles querem matar logo eles ficam lá Bufando Beleza Será que aqui vai ter uma cena que nem aquela do... Da floresta? Da floresta? Se não é na floresta, tipo... Perto do artefato Ah, tinha o artefato Tinha um monte de bicho É, acho que não tem não Dá pra subir aqui? Pior que dá Caraca, velho Eu tô mandando de queda Vou ficar aqui pra você não tomar dano de queda Não, eu roubei em você É então, pra você não tomar dano de queda eu fiquei Calma aí que tem uns lobinhos Lobo não Os ursos aqui vindo Beleza Enquanto você vai eu vou pegando Caraca, que top, velho Olha isso, parece tipo um... Ele é lindo Um drone maligno É que eu terminar, não é? É, agora o símbolo... Tipo, ele é bonito assim, mas o... Símbolozinho desse aqui é miado dentro, velho Nossa, velho Parece tipo um... Um saiyajin maligno de lego Não é? O quê? Não sei lá, velho Meu esqueletinho Hã? Melhor terminar o que tiver Cadê eu terminar? Hã? Pega o Thiago Acho que é do outro lado ali, não? Pô, mas essas cachoeirinhas e tal Nossa, muito top, velho Aqui não tem nem tipo uma caída É um cachoeiro meio que reto Não tem direito Olha o Thiago tomando 296 Tem METBUS, né? O Urso Tarno E ele não Caraca É muito dano Tipo, o Spirin, se ele te pega desprevenido, não mata, velho Uhum Tá maluco Vocês são pesados, não? Não tem estamina mesmo Então, mas eu tô dano? Só o W mesmo Vocês tão pesado Estão Estão Baixinho Caramba, isso Até onde vai isso aqui? Tá descendo Olha o tamanho da queda aqui, ó É alto pra caramba aqui, velho De costas o Yeti consegue bater. Nossa, eu joguei um monte de Loblo em baixo. O que que tem ali, velho? Será que tem drop ali? Tem muita... Tem uma cara que vai ter drop ali. Terminou. O que fez ele? Por Lobo. Top essa caverna, hein, galera? Top, hein? Nossa, eu vi um urso spawnar. Na hora que você vê, tipo, as prover, na verdade, elas não agam 1 giga, né? Tipo, se você só passar, ela não faz nada. Mas se você bater numa que tá pra fora, aí ela faz alguma coisa. Tá aqui. Ah, tá. Sem estamina, então eu vou... Vou na manhatinha. Vou pegar as flechas aqui. É a pelt, pelt pesa muito, velho. A nota técnica do lado. Agora aparece a nota técnica. Falei que as velas de espina eram necessárias. É aqui que pede velas de espina? Não, então eu ia pegar muito fácil. Tipo, na ilha preocupa. Aqui não. Aqui todo o bicho... Todo o bicho por causa de espina. Vamos ver aqui. Ó, Summon Ice Tita. Um artefato vazio, sem corações, né? Como sempre. A garra de Teresina é uma garra meio... Além que lá embaixo também é fácil de pegar, né? E vela de espina. É isso aí, velho. Acho que é isso aí, galerinha. Essa aqui é a caverna do gelo. Espero que tenham curtido. Então é isso aí. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal, hein? Valeu a todos aí. E valeu. Falou. Fui!